As consequências da privação de sono. Cerca de 65% dos brasileiros têm problemas com a qualidade do sono, segundo a Associação Brasileira do Sono. Turmir mal várias noites seguidas pode causar danos imediatos à saúde. O tempo de reação também é afetado, aumentando o risco de acidentes domésticos, de trânsito ou no trabalho. Além de que, a falta de sono está ligada ao aumento da pressão sanguínea, ao aumento da produção de insulina e do risco de diabetes e ao ganho de peso. Esses efeitos contribuem para o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Durante o sono, ocorre a regulação de diversas atividades importantes para o funcionamento do organismo, como a produção dos hormônios responsáveis pelo apetite e pelo humor. A produção de novas proteínas que fortalecem nosso sistema imunológico também acontece enquanto dormimos. Além disso, durante o sono também ocorre a fixação de novas memórias. Uma boa noite de sono deve ser uma prioridade ao pensarmos em uma vida mais saudável. Tente não negligenciar seu sono. Para prevenir doenças, dormir bem é tão importante quanto a atividade física e a alimentação saudável. Tente não negligenciar seu sono. 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 Tente não negligenciar seu sono.